Não sei se você sabe, mas você é um verdadeiro escravo e aqui nesse vídeo eu vou te explicar por que você deve se libertar das amarras aí que você acabou entrando nesses últimos anos. Olá, se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou especialista em reinvenções e meu objetivo no canal é te ajudar a se tornar o CEO da sua própria vida. Então eu estou falando aqui diretamente do Hawaii, viagenzinha, puta, animal, uma das mais especiais aí dos últimos tempos. E esse vídeo aqui traz um tema muito importante que é a liberdade. E o contrário disso é a escravidão. E se você hoje não tem liberdade real, verdadeira, liberdades no plural aí, com belo S no final, por que as liberdades são várias na vida, cada um determina qual é a mais importante pra você. Hoje pra mim é a geográfica, é a liberdade de horários. Então aqui trabalhei pesadíssimo hoje, vim agora dar uma corrida na praia, vou tentar catar um vôleizinho ali que a galera não me deixa jogar. Fui lá, me indiguei um pouquinho, a galera me embarreirou, mas enfim, voltando pro tema. As liberdades são várias. E você, primeiro de tudo, tem que determinar quais são as liberdades que são importantes pra você e que você quer buscar. Porque eu posso te assegurar que hoje você não é livre o suficiente como você gostaria. Porque talvez você esteja preso aí no seu trabalho, nas amarras corporativas aí, nos sistemas políticos, naquele jogo onde seu chefe enche seu saco, você não aguenta mais os seus colegas, você não vê sentido no que faz. E essa é a pior escravidão de todas. Mas além dessa, há diversas outras que são escravidões aí formatadas por tudo que é instituição de ensino que a gente tem. Nossos pais, que nos influenciam dentro da limitação deles de visão de mundo também. Nossos professores, formatando como pequenos robozinhos pra gente tirar nota 10, vestibular, e estudar, decorar, um monte de coisa aí que você nunca vai usar pra vida. A igreja, que vai te formatar também, em função dos rituais e dogmas aí, que ela acredita ser certo ou errado, ignorando todas as outras possibilidades de você expandir a sua espiritualidade. Enfim, todas essas prisões aí que a gente vai entrando, vai aceitando, vai formatando o nosso caráter, nossa maneira de ver o mundo, nossa maneira de lidar com as coisas, com a nossa vida, com os nossos relacionamentos. E quando você vê, você virou um escravo do sistema, da Matrix, de todos esses nomes que a gente dá aí. E você não consegue mais desenhar a sua vida de acordo com aquilo que é importante pra você. Então todas as decisões vão sendo deixadas de lado, tudo que é importante pra você, você vai deixando para o futuro, quando eu conseguir, quando eu tiver tal coisa, quando eu assumir tal coisa. E essa coisa nunca chega, porque quando você atinge ela, você já automaticamente botou um novo objetivo pra frente, então você se torna escravo também do desejo de desejar, de sempre estar depositando a sua felicidade no momento futuro, esquecendo de viver o presente. Se você não acordar e começar a agir pra realmente sair dessa dinâmica aprisionante, que explicitamente a gente concorda em fazer, né? Porque é o investimento mais burro de todos. A gente investe cinco dias da semana pra colher dois dias de felicidade no fim de semana, ou investe não sei quantos dias no ano pra colher apenas 30 dias aí no final, como férias. E a liberdade só vai se tornando um valor desejado, mas muito longe da sua realidade. Então você precisa acordar, você precisa se libertar disso daí. E como faz isso? Um milhão de formas, né? Mas acima de tudo, dando o primeiro passo, que é questionando tudo que está ao seu redor. Procure entender o real motivo de você estar fazendo o que está fazendo, porque a maior parte que a gente faz é no piloto automático, você nem se pergunta por que continua agindo dessa forma. Então mude, porque senão você vai assinar o seu contrato de infelicidade. Talvez você diga o seu caso aí, talvez você não veja mais sentido em nada nenhuma o que está acontecendo na sua vida. Então você precisa agir, porque ficar só vendo esse vídeo aqui pensando ah, é legal, que mensagem maneira, parabéns por foda que você conquistou aí. Cara, foi difícil pra caramba, tive que enfrentar uma porrada de medo, uma porrada de coisa, de crença aí criada por anos vivendo dentro dessa prisão. Então você precisa se libertar. Se curtiu a mensagem, dá o seu like aí, já deixa seu comentário de boa, se inscreve no canal pra receber muito mais coisa. Mas o meu convite aqui pra você é realmente se desafiar, se questionar, seguir em frente nessa jornada aí de autoconhecimento, porque sabendo quais são as liberdades importantes pra você, fica muito mais fácil você posturação, plano de ação, pra botar isso tudo em prática. E se precisar de ajuda, porque geralmente você precisa, há vários formatos possíveis, dá uma olhada na descrição pra entender como que eu posso te ajudar. Mas se não for o caso, continue aí consumindo bastante conteúdo, livros, é uma forma de você também se movimentar. Mas acima de tudo, tome as decisões, aja, porque se ficar só no plano intelectual, nada vai mudar, que nem acham dizer, insanidade, você esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, se liga na mensagem, dá uma olhada aí na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!